Eu tinha 16 anos de idade e na escola eu tinha uma amiga, minha best friend forever. A gente ficava junto, fazia tudo junto, apresentação, recreio, ia pra casa da outra, dormia na casa da outra. A gente era assim, atentadíssimas, amigas e unidas, irmãs. E a gente também ia embora pra casa de transporte, juntas. E tinha uma garota que a gente não gostava de jeito nenhum, nem eu e nem ela. Sempre que essa garota passava, a gente ria, zoava na cara dela, sabe, soltava piadinha, praticava bullying com a garota. Um dia a gente tava dentro do transporte escolar e escutamos essa menina contando pra uma amiga dela, do namorado dela, que o namorado dela era mais velho, não sei o que. Eu olhei pra minha amiga, minha amiga olhou pra mim e falamos, vamos destruir o relacionamento dela? Vamos, vamos. Aí começou uma nova missão. A gente ia descobrir quem que era o namorado dela pra dar em cima dele e tentar acabar com o relacionamento dos dois. E assim foi. Estalqueamos todo mundo, entramos no Instagram dela, achamos o namorado. Só que a gente achou o namorado dela e a gente falou assim, e agora? Como é que a gente vai se aproximar dele? E por incrível que pareça, ele tinha um amigo em comum, que é amigo da minha melhor amiga. E a gente falou assim, vamos conversar com ele? Ela falou assim, olha, esse meu amigo sempre quis me pegar, hein? E se a gente combina de chamar esse cara pra sair e ele chama o namorado dela e sai nós quatro? E a gente bola um plano, automaticamente eles vão terminar, porque aí eu vou dar em cima dele, vou tentar pegar ele. Enfim, a gente inventou mentira se ele não quiser ficar com a gente. Não, beleza. E assim foi. Combinamos de sair. Eu, a minha amiga, o amigo dela e o namorado da garota. E o namorado da garota foi. Chegamos lá, começamos a conversar e tal. Eu dei um beijo nele. E aí a gente começou a ficar. Só que a gente não contou pra menina, pra inimiga, né? A gente continuou. E a gente começou a ficar de beijo. Tinha 16 anos de idade e ele era um cara de 20 anos. E eu era bem mais velho que eu e tal. E o plano tava tudo dando certo. Aí a gente começou a beijar, ficamos várias vezes e tal. E de repente eu me apaixonei por ele. E ele também meio que se apaixonou por mim. Aí ele terminou o relacionamento com a inimiga e depois me pediu em namoro. E eu aceitei. E cara, eu aceitei e eu tava feliz. Mesmo que tenha sido assim, eu ter feito ele separar, eu não pensei hora nenhuma nela. Até porque eu não suportava a cara dela, não aguentava ela. Eu não tava nem aí pra opinião dela. E eu tava feliz com o cara. Então, beleza, vida que segue. A gente começou a namorar. E assim que a gente começou a namorar, ele começou a fazer umas pressões. Mas ele começou a passar a mão em partes íntimas minhas e tal. E eu era virgem, né? E ele começou a me pressionar pra gente ficar, pra gente transar, pra gente ficar e tal. E eu fiquei um pouco assim. Aí um dia eu fui conhecer a família dele. Cheguei lá. A família dele não me recebeu bem de jeito nenhum. Não gostavam de mim. Mas enfim, entrei pro quarto. Vida que segue. Chegou lá. Ele veio me pressionando. Quando eu acabei perdendo a minha rigidade com ele. Foi. Horrível. 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 E depois disso, ele só queria isso. Entende? A gente começou a brigar todos os dias. E a solução das nossas brigas era sexo. Se a gente discutia, pra gente resolver o que a gente discutiu, era sexo. Se eu fosse pra casa dele, era pra transar. Se ele fosse pra minha casa, era pra transar. Tudo girava em torno disso. Eu não estava mais suportando essa situação. Até porque tinha vezes que eu não queria, sabe? Aí ele começou a me fazer pressão psicológica. Me manipular. Falar coisas pesadas pra mim. E me fazia sentir que se eu não ficasse com ele, entendeu? Eu estava errada. E eu estava tão assim, já dependendo emocionalmente dele. Que eu pensava que se eu não ficasse com ele, ele ia terminar comigo. E eu ia machucar ele. Porque ele estava pedindo. Ele era minha namorada. E eu tinha que ceder. E assim foi. Só que eu estava me cansando. Eu já não estava mais aguentando, sabe? E eu queria separar. Porque eu estava mal. E mesmo eu estando mal, ele tirava minha roupa. Eu ficava comigo. Às vezes eu estava dormindo. Ele tirava minha roupa. Acordava com ele em cima de mim. E eu não tinha forças pra sair do relacionamento. Porque eu gostava demais dele. Até que teve um dia. Eu com 16 anos de idade. Eu estava na cozinha da casa dele. E aí eu peguei e comentei pra ele. Que às vezes eu meio que me sentia bissexual. Sei lá. Às vezes eu sentia que eu queria ficar com a mulher, sabe? E ele desceu a mão com tudo assim, ó. Na minha cara. Mas foi tão forte o tapa dele. Que eu fiquei chocada. E eu fiquei assim, ó. Naquele momento, só passava na minha mente. Eu não vou aceitar isso. Isso vai piorar. Ele tá me batendo. Eu não aguento mais. Além de tudo, ele resolveu com sexo. Ele tá me agredindo. Eu preciso sair disso. Eu fui pra casa com a minha cabeça um turbilhão. E aí eu decidi que eu ia terminar com ele. No outro dia, eu fui na casa dele pra nós terminarmos. Quando eu cheguei na casa dele, eu entrei dentro do quarto. Quando eu entrei no quarto, a primeira coisa que ele veio foi me beijando, me agarrando e tirando minha roupa. E eu falei, para, não quero. Sai, não quero. Mas eu paro pra ele que não quero. Peguei minhas coisas e saí. Passei pela cozinha. Passei pela sala. Abri o portão. Quando eu tava lá na rua, ele veio atrás de mim. Ele me pegou no colo. Sabe? A força. Me colocou assim, ó. Foi levando pra dentro. E eu me solto. Me solto. E a família dele toda assistindo aquilo. Ninguém fez nada. Ele me levou pra dentro do quarto. Me jogou em cima da cama. Falou pra mim, você não vai embora. Você tá pensando que você manda. E você, você não manda. E você tirou minha roupa e ficou comigo. Naquele momento. E eu chorando. E ele rindo da situação. Rindo da minha cara. Eu fiquei tão chocada. Falei, cara, ninguém me ajudou. Ninguém fez nada. E além de tudo, eu ainda tinha que suportar as irmãs dele se juntando com a ex. Porque a ex dele, que eu odiava inimiga da escola. A família dela, a família dele e dela se amavam. E ela amava frequentar a casa dele. A família dele amava ela. E todo mundo gostava demais dela. E ninguém me suportava. E além de tudo, eu ainda tinha que suportar ela lá, junto com as irmãs dele, falando mal de mim. Pra Deus e o mundo. Ela me queimou pra todo mundo da família. Me queimou pra todo mundo do bairro. Me queimou pra todo mundo da escola. E eu já não tava mais suportando viver aquilo. Então eu decidi passar um tempo na casa de uma tia. Pra poder me afastar dele. E assim foi. Quando eu cheguei lá, a ex dele me mandou uma mensagem. Ele começou a me mandar fotos, vídeos e prints dos dois juntos. Dos dois ficando. Dos dois conversando. De como ele ia atrás dela. Ou seja, além de tudo, ele ainda me traía pra caramba, sabe? E eu fiquei muito, assim, triste com a situação. E aí foi quando eu criei força pra terminar. Porque agora eu tinha provas. Aí eu consegui separar dele e terminar com ele. Bom, hoje em dia, eu tenho 20 anos de idade. Ou seja, já tem um tempinho, né? Eu fiz tudo isso com 16 anos de idade. Ele me liga. Até hoje. Ele me liga. Simplesmente o telefone toca. Quando eu vejo número diferente, eu nem atendo. Porque quando eu atendo, eu sei que é ele. Sempre querendo vir atrás de mim. Falando que me ama e quer ficar comigo. Quer dormir comigo. E eu faço questão de esfregar a cara dele como eu tô bem sem ele. Eu consegui superar muito do que eu vivi. Mas até hoje, eu tenho um trauma e um bloqueio tão grande sexualmente. Eu não consigo deixar que os homens fiquem me tocando. Eu não consigo ter uma relação saudável. Eu não consigo ser feliz nos meus relacionamentos. Eu não consigo sentir prazer. Eu não sei o que é sentir prazer em ficar com a pessoa. Em ter uma relação sexual. É o maior trauma, o maior bloqueio que eu tenho dentro de mim. Bom, eu sei que eu preciso desbloquear esse trauma. E sei que, de certa forma, eu que me coloquei nessa situação. Então, eu quero dizer pra vocês, pra vocês tomarem cuidado. Onde vocês estão querendo construir a felicidade de vocês. Principalmente, se foi em cima da destruição de um segundo relacionamento. Ou melhor, de um primeiro, né? Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, a gente tá falando ali sobre felicidade construída em cima da destruição de um relacionamento ali. Ou seja, ela pensou que ela seria feliz destruindo o relacionamento de uma pessoa. Se envolveu com o cara. E hoje, ela carrega um trauma gigantesco. Um bloqueio muito grande dentro dela. Infelizmente, gente, é quando se fala sobre algo sexual. Principalmente, quando você nunca teve essa experiência. E você tem essa experiência pela primeira vez. De uma forma ruim. De uma forma ofensiva. Agressiva. Intolerante. E desrespeituosa. Você tende a acreditar que você não consegue conquistar aquilo. E que você não vai ser feliz. E que tudo que vier no seu corpo vai te lembrar o seu passado. É uma âncora. Você ancorou aquela dor dentro de você. E agora parece que você não consegue sair dela. Por mais que você saiu da situação. O momento que você viviu, tá preso dentro de você. Então, pra você que passou por essa situação, dessa história. Eu te convido a abrir o seu coração. Procurar uma terapia. Procurar um tratamento psicológico. Abrir o seu corpo, a sua alma. Entender que nem todos os seres humanos são iguais. Que a gente colhe o que a gente planta. Que de certa forma, não foi legal você tratar essa pessoa com tanta inimizade. Com tanta amargura. E além de tudo, ter planejado a destruição do relacionamento dela. E ter querido construir sua felicidade em cima dessa destruição. Com certeza, absoluto, você não ia ser feliz. Gente, e ninguém nunca vai ser feliz em cima da destruição e da desgraça do outro. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas. Principalmente se for algo tão negativo. Ela é uma menina de 16 anos de idade. Às vezes ela agiu por impulso. Agiu pelos hormônios da adolescência. E hoje ela carrega esse trauma, esse bloqueio. Então vamos ter cuidado, vamos ter atenção. Com as escolhas que a gente faz. Com onde a gente mete. Principalmente se você quiser destruir e ser trevas na vida do outro. Porque quando a gente é luz, a gente leva amor. Quando a gente é treva, a gente leva guerra. E o que a gente colhe é guerra. Então tomem cuidado. Me mandem sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.